Ok, 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 dança comigo! Me dá, me dá, me dá, me dá! Vai lá! Me dá, me dá, me dá, me dá o que você quer! Que legal! Chegando para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo e vestindo de perto, né? Assim já em ritmo de carnaval sem gravata, né? Porque quando vai chegando o carnaval propriamente dito, a sexta-feira gorda você deixa o terno em casa e vete as camisas carnavalescas, né? A vida já muda, uma ilusão maravilhosa que você tem que ter no seu coração para alimentar o seu ego. Mas não esqueça que depois da quarta-feira de cinza tudo volta à normalidade. Não se esqueça, já planeje isso na sua cabeça, tá bom? Olha nossas redes sociais aí, olha o nosso zap zap 9971249, né não? Olha, você pode conectar-se por enquanto com o nosso celular. O celular que é esse daí, tá? O probleminha de internet em todo o sistema da camboa, né não? É muita chuva, né? É muita chuva, problemas com as operadoras, mas tenho certeza que retornará. Tá bom? Vamos lá! Olha, eu já abro o programa de hoje, deste dia 20 de fevereiro. Semana Gorda do Carnaval! Olha, você amou, você amou a feijoada do zumbido, você amou a feijoada do zumbido, amou. Não foi legal, hein? Agora você amou a estrutura do iate, não foi legal, não foi? Hein? Segurança, carinho, amor. Três da tarde o sol veio, o mar lindo, a maré cheia, a segurança, a ambulância, os banheiros da higienizadora São Luís. Olha, produção, você pode mandar esse link aqui pra mim, produção, você pode mandar? Atenção, produção, esse link isolado, vamos lá. Meu querido amigo Jesus da higienizadora São Luís, eu quero lhe agradecer de coração, de alvo, carinho, que você tem tido para os eventos do Iate Club. Na feijoada do zumbido, vai estar conosco na feijoada do barujo, né? Você que sem dúvida nenhuma é homem de um coração grande, viu Jesus? Ao lado da esposa, dos filhos todos, nós te amamos muito lá no iate. Higienizadora São Luís, sempre presente no coração da gente, não é não? Que legal, tá? Agora, sábado agora, feijoada do marujo. Olha, veja bem aqui, ó. Você tá vendo aqui? Essas são as pulseiras, ó. Você pode adquirir essas pulseiras para você vestir a sua fantasia. Você vista a sua fantasia. Você que é mulher, vá de máscara, vá de colombina, vá fantasiada de mama áfrica, não é não? Como foi a Paulinha Lobão lá para a festa do PH, lá no Palácio, não é não? Fantasia muito bonita da Paulinha, não é não? Mama África, sucesso total lá no Palácio, o espetáculo de ambiente da minha amiga Évila Pinheiro Mendes. Espetáculo, olha aquela casa, não é não? Aí você adquire a pulseira, coloca no bracinho ao entrar e vai fantasiada. Agora, as camisas também estão lá. A partir de hoje à tarde, quatro horas, as camisas estão saindo quentinhas do forno, lá da Malharia Vitória. E amanhã eu vou mostrar as marcas das camisas e o apoio que a Ótica Veja, do meu amigo Ednei Vegas, da Ótica Veja, e está dispensando ao evento, não é Ednei, não é não? O Ednei vai estar lá no seu camarote privativo com sua família, com os amigos, não é Ednei? E a Ótica Veja está apoiando a nossa Feijoada do Marujo. Obrigado Ednei Viega, das Óticas Veja, não é não? Que legal. Veja bem, Feijoada do Marujo. Você encontra pulseiras e camisas no Yacht Club, viu? Anote o telefone do Yacht, pode ligar que a estrela está esperando. Vai logo se programando para um baile gostoso, semelhante à Feijoada do Zumbido. Toca na TV, pro povo ver, vamos lá. É Sábado Gordo de Carnaval, a tradicional Feijoada do Marujo 2017. Dia 25 de fevereiro, no Yacht Club de São Luís, a partir de uma da tarde. Com animação de amigos do samba, bicicletinha do samba e jegue folia. Adquira já a sua camisa no Yacht Club, Feijoada do Marujo. Informações 31995282. Segura, eita que eu já, olha, o evento vai ser aberto, sabe por quem? Diz por quem vai ser aberto o evento, por quem? Pelo, pela bicicletinha. A bicicletinha de Guto, rapaz, essa bicicletinha tem 14 músicos. Olha, o maior sucesso, viu? A bicicletinha teve agora, esse final de semana, em Penalva, não foi? Na terra do Ednei, de Ednei Viegas, do Dó de Caveja, não foi Ednei Viegas, não é não? A paz da bicicletinha vai abrir, depois entra o amigo do samba e encerra com o jegue folia. O jegue folia vai encerrar, não é não? Que legal. Olha, coloca o telefone para informações. Olha, camisas e pulseira só no Iate Clube, viu? Somente no Iate Clube para você conferir. Eu vou degustar um pouquinho da nossa mar doce, olha aí, ó. É a melhor água do mundo, ó. Qual a melhor água do mundo? Qual é a mar doce, ó. Meu amigo Osório, se você estiver em São Luís, não sei se você vai passar o carnaval em Belém do Pará ou no Rio de Janeiro, né? Você merece, porque o homem que implanta uma indústria, hein? Com quatro fontes maravilhosas aí no Iguaí, em São José de Irbamá, merece felicidade no carnaval. Mar doce, a melhor água do mundo, não é não? Eita, coisa boa. Vamos ao Nordeste mais? Vamos lá. Vamos ao Nordeste mais, vamos lá. Conheça como é feita as coloridas garrafinhas de areia no Rio Grande do Norte. Vem de lá, Marcelo Moço, joga no ar, vamos lá. O Nordeste é mais variedade, é mais arte, é mais cultura. E dentre as expressões artísticas aqui do Rio Grande do Norte, tem uma que é bem curiosa. E é feita com matéria-prima que aqui tem bastante, a areia. Você já ouviu falar daquelas garrafinhas feitas com areias coloridas de tibau? Pois quem vai mostrar pra gente é o meu amigo Nildo Areia. É um prazer estar aqui com você, tudo bom? Prazer, eu fui todo meu. Fico à vontade, Marcelo. Quer dizer que você faz verdadeiras obras de arte com areia, é isso mesmo? É, eu que faço essa arte, graças a Deus, né? Primeiramente, meu pai que me ensinou e minha família toda vivemos dessa arte. Você tinha quantos anos quando você aprendeu? Eu nasci na areia. Já nasceu fazendo, vendo o seu pai fazendo, já tentando. Isso era minha brincadeira, era quebrar a garrafa e derramar. Por que esse interesse da sua família por essa arte? É porque assim, né, meu pai viu a tia dele, uma prima dele, uma tia, uma prima, lá do interior, do Rio Grande do Norte, né? Foi dona Josefina. E ele aprendeu, ele viu ela fazendo, achava bonito, entendeu? Foi aprendendo, 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 aí hoje em dia virou uma profissão. E dá pra fazer tudo aqui? O que pode ser feito? Dá pra escrever nome? Qualquer coisa, se imaginar, na areia, a gente hoje em dia, graças a Deus, com a capacidade que Deus nos deu, a gente consegue fazer, né? Qualquer coisa na areia. Uma garrafinha simples, você leva há quanto tempo? Deu pra fazer o rosto da pessoa de um dia a dois dias. E sem seu rosto? Uma dessa aqui? Dez minutos, quinze minutos, são muito mais do que você imagina de cores. É mesmo? Só dessa cor aqui, eu acho que a gente tem umas dez cores, só que assim, tonalidades diferentes, entendeu? Nós não temos azul lá, nós temos um azulzinho bem clarinho, que justamente é a tonalidade do lilás. E aí, como é que você faz pra chegar nessas cores? É, porque assim, a gente tem uma cor dessa clara, a gente quer fazer um azul, a gente bota um azul mais escuro. E se você quiser fazer um pouquinho, eu te ensino um pouco. O básico? O básico, como tudo começou, vamos voltar ao retrô, né? Vamos voltar ao retrô como tudo começou e você vai fazer um pouquinho. Se você quiser, eu posso... Legal, quentinho, né? Você pode ver, né, como é que faz e tentar fazer alguma coisa. Vou falar que é licença artística, né, que tudo pode. Vamos tentar? Senta aí, vou fazer um pouco aqui e você vai ter noção de alguma coisa. Aí depois eu vou fazer um especial com você. E depois de um trabalho lindo desse, eu vou ter a ousadia de tentar fazer? É, não custa nada tentar, né? Tem tanto que se aprende, né? Tá bom, avisa. Eu não nasci aprendido? Tchau! Acabou. Acabou. Tchan! Que nota você daria? Eita! Ai, complicou. Vai ter a primeira vez. Vai ter a primeira vez que fez, né? Tá. Anota 3,5. 3,5? É. Também não me arrasa, vai. Pela primeira vez, né? Se fosse a segunda vez, eu poderia dar 3,9, né? Ai, gostei, vai. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigado a vocês, obrigado a todos.